Oi! Ooooooo Glória! Oi! Seja bem vindo ao canal! Se você não sabe o que que é o... Pera aí... Se não sabe o que que é ooooooo Glória! Vi o vídeo anterior de placas engraçadas de carro, cara! É muito legal! No vídeo anterior a gente viu placas de carros muito engraçadas, acho que dois já e esse é o número 3 é aquelas coisas encontradas nos carros, sabe? Bem divertida! Então fique ligado, você vai adorar, né? Nossa, tem umas placas que são muito legais! Seja novo, seja bem vindo, meu nome é Davis, tá? Aqui no canal tem muito vídeo já legal, muito, muita, muita coisa que você ficar o dia inteiro assistindo e não vai dar conta de tanta coisa legal que tem já no canal! Então se você quer novo, seja bem vindo, tá? A gente vai começar já ver, mas só um recadinho que eu tenho pra você antes assim, tá? Se você quer chegar, dá uma olhada, tem uma playlist aqui, na playlist tem vários outros vídeos, bastante coisa legal separada pra você, tá? Se você quer novo, dá uma olhada nesse botãozinho vermelhinho, esse botão aqui tá vendo? Clica nele, botão inscreva-se dá uma olhada no sininho, tá marcado com dois trancinhos em cima, deixe seu like e compartilha aí, ô Glória! Obrigado aí, compartilha! Vamos lá, porque a gente veio ver, né? No vídeo que é mais legal, eu vou mostrar as novidades pra você, olha só essa daqui, eu vou trazer já aqui na tela, na tela, na tela, na tela pra vocês, tá? Olha só, essa aqui é muito legal, começando por aí, tá? Dá um bico no carro, né? Você acha? É um chevette, cara Nossa, você já teve chevette? Já andou de chevette? Pessoal, mas o chevette de uma época, todo mundo tinha chevette, né? Carrão! Carro super... Esse chevette aí tá zerado, hein? Você acha? Tá bem zerado? Não tá? E aí? Tá ou não tá? E aí? O que você acha? Esse chevette ele tá... Tá zero bala, tá novinho, né? Pergunta aí, se tivesse todo o dinheiro do mundo você compraria esse chevette, né? Bom, o que o cara pôs no chevette? Daí alguém começou a falar, ah, chevette, não sei o quê Sabe o que o cara escreveu? A pé é pior, né? Tá vendo? Tipo, pra pagar moral, porque pô, é um chevette, não é qualquer carro, né? Bom demais, né? Vamos pro próximo! Olha só esse outro! Uma prestação do meu carro compra compra o teu à vista Peraí Uma prestação do meu carro compra o teu à vista Ó, esse daí é o cara que tá tirando sarro do chevette, né? Daí o chevette colocou a pé pior Ele falou assim Uma prestação do meu carro compra o seu chevette à vista Ai, 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 ai Ele tá pagando caro a prestação, hein? Se meteu numa encrenca Você já pagou prestação de carro? Não termina nunca, né? Os anos passam O carro fica velho e a prestação nunca termina, né? É Próximo chegando! Olha só essa! Só Deus é joia! O resto é bijuteria! Ô, glória! Você sabe o que é o glória? Assiste o vídeo anterior Ô, de placas de carros engraçados Só Deus é joia! O resto é bijuteria! Chevrolet! Ô, tá... Ó, chevette, chevrolet, tá? Hoje nesse vídeo tá demais! Vamos lá pro próximo Próximo chegando aí, ó Olha só, só Nunca é tarde para ser infeliz Hã? Peraí Nunca é tarde para ser infeliz Por quê? Será que ele... Será que ele casou? Será que ele comprou um carro? Por que que é isso? Eu não entendi Por que ele pôs isso? Nunca é tarde para ser infeliz Será que ele é infeliz? Não entendi Você entendeu essa? Nunca é tarde para ser feliz Porque ele deve ser feliz, né? Nunca é tarde para ser feliz Mas por que infeliz? Será que ele não gostou do carro que ele comprou? O que que aconteceu, será? Estranho, né? Não sei a história, não Dá-se um palpite O que você acha aí? Põe nos comentários Nunca é tarde para ser infeliz Por quê? Por que esse negócio? Não sei Pro próximo chegando, olha só Aí, ó Dizem que Deus... Só sua placa de carro de Deus, hein? Hoje, hoje Ô, glória Ô, glória Dizem que Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados Acredito que ele tenha me confundido com o Rambo Tá difícil para a vida do cara, né? Dizem que Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados, né? Acredito que ele tenha me confundido com o Rambo Tá tão difícil para ele o negócio, né? Tá tão pegando que ele confundiu ele com o Rambo Legal, né? Próximo chegando Quem fuma da boa, Deus perdoa Ô, louco Nossa, as frases feia, 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 né? Falando coisas... Não, 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 não Não perdoa, não Só coisa de... Olha só Uber Nossa, aí, ó Esse Uber de onde será que é? É o interior Alguma cidade do interior, né? É... O cara... Mas será que o Uber aceita, assim? É um carrinho de... É uma carroça, será? Vamos lá Tem cavalo, né? É uma carroça Será que o Uber carroça, né? O Uber, será que é a saída? Será que você já pegou algum Uber carroça, aí? E aí? Não sei Vamos lá na próxima Olha só Antes de rir do meu carro Termine de pagar o seu Só frases Nossa, só coisas Frases de coisas Antes de rir Isso você pode falar com o seu carro Antes de rir do meu carro, termine de pagar o seu Depois que você terminar de pagar Você pode rir Vovô, por que você não envelhece? É que não fui Tira o olho do vovô Tira o olho do vovô Amigos do Futske Vovô, por que você não Envelhece? É que não fui Abandonado Será que o cara pôs Alguém colocou ali Ele tinha que colocar assim Tira o olho do meu vovô Só colocou isso Ele colou outra placa em cima E o cara respondeu É porque não fui abandonado Será que é isso? Próxima, olha só Nossa, my family Mumi, daddy, uncle, cereal Não sei o que O que que tá errado aí? Será que é mumi? De mumi é mesmo? Nossa Meu Deus Ai que medo Tá tudo no cemitério Ai, ai, ai Ai, agora deu medo Sabe aquelas plaquinhas? Sabe aquelas coisas que tem nos carrinhos? Meia família Pai, mamãe, cachorrinho A dele tá toda no cemitério Ai, ai, ai Deu medo Esse Esse aqui é Não lavo porque amo essa terra Oh, legal, hein? Não lavo Porque amo essa terra Essa é boa, hein? Oh, glória Foi o satanás que me deu essa porcaria E sem documento Oh, glória Esse aqui não foi Deus que deu, não Porque é bem zoado o carro Então não foi Deus que deu, não E sem documento, hein? Oh, glória Pra próxima, vamos ver Aí, ó A última Se Lula pode dirigir Pode dirigir Brasília Por que eu não posso? É, se Lula pode dirigir Brasília Por que eu não posso? Uma pergunta profunda aí pra vocês, hein? O que vocês acham, hein? Gostaram? Os carros mais legais Placas de carros mais legais Eu vou fazer o seguinte nesse vídeo Sobrou um tempinho Eu vou mostrar um pouquinho do segundo vídeo Só pra vocês verem O que a gente viu no segundo vídeo E o glória, tá? Só um segundinho Eu vou pôr pra Só pra gente ver aí Depois você assiste o segundo vídeo completo Que eu não vou mostrar todos Eu vou mostrar Algumas, tá? Do segundo vídeo E pra Pra vocês verem O que eu tô falando Tanto se o glória É muito legal Você vai gostar Só um segundinho Olha que legal Esse aqui a gente viu No segundo vídeo, tá? Vou pôr Pra gente ver na tela Olha só Cuidado Carta nova Legal esse Segundo vídeo, né? Olha só esse Deus abençoe o rolê Eu não vou mostrar todos Vou passar alguns rápidos Que eu quero mostrar pra vocês Essa daqui Que eu achei muito legal Tá? Alguns mais legais Do outro vídeo Devagar Mas tô na frente Eu quero mostrar aí Informação, ó Se eu souber Cinquenta centavos Se eu não souber Um real Olha só esse E nossa Esse é muito louco, ó Atenção Visite Jurerê Internacional E descubra como você é pobre E sua mulher é feia Ai, ai, ai Eu quero achar o glória Vamos lá, ó Nossa Não tem peças Nem previsão de chegar Pense no arrependimento Comprou carro Não tem nada Aí, ó Vamos ver mais Vamos ver Aqui, ó Eu quero achar o glória Vamos lá Aqui, ó Aqui Esse que eu falei do glória Olha que legal Cuidado Depois assiste o vídeo 2, tá Vou colocar no card Que também Pra vocês assistirem Cuidado Cristão Pentecostal a bordo Ó Tá vendo Ô Glória Legal, né Cuidado Cristão Pentecostal a bordo Ô Glória Tá Legal Esse que eu queria Queria mostrar pra vocês, tá Seja muito bem-vindo De onde a gente vê As melhores placas aí De carros do mundo De todo mundo, tá Próximo vídeo chegando Você que é novo Chegou no canal agora Botãozinho no inscreva-se Botãozinho vermelho aqui Dá uma olhada Seu sininho tá marcado Com dois tracinhos em cima Pra você receber os novos vídeos Deixa like no vídeo E compartilha Até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau